A entrega de prémios Interculturalidade 2023, um evento pensado e organizado pelo Espaço T com a Comunidade de Bangladesh. E antes de começarmos esta entrega de prémios, eu peço a vossa atenção, porque vamos ouvir um poema de autoria de Amena Bugum, que mesmo sem introdução nos consegue levar para um lugar de esperança. Surpreendeu-se-di, Bangladesh-e-Saito-Sanscrita-Tit-Titi-Kapu-Covita-Oto-Proto-Bhába-Joyito. Olista-ele-se-cuchita-e-ávande-e-ver-e-ver-e-r-poribese-na-e-titi-Bangla-Covita. E-bun-Covita-titi-abriti-corvê-e-an-amela-be-gum-cholun-de-khe-yaxi-poribese-na-titi. A-te-e-sha! Mículo 2 A-te-e-te-re-sha! E aí 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 E aí